O que você está falando? Deixa eu pensar. Sei lá, esse é o seguinte. Eu sei que vai ter a cultura. O que você está falando? Americanas em crise. Platerieiras vazias e fios expostos em lojas. Aceitou a imagem de bagunça. Quer se manter informado e ter acesso a mais de 60 colonistas e reportagens exclusivas? Assine o Estadão Aqui. O roubo de R$ 43 bilhões das finanças da americana e o pedido de recuperação judicial da companhia ressaltaram uma polêmica já antiga envolvendo a imagem de suas lojas físicas. A sensação de decadência das unidades. Platerieiras vazias, bagunça nos corredores e desabastecimento são alguns dos pontos narrados por usuários das redes sociais. Usuário das redes sociais afirma que lojas americanas mostram clima de decadência. Em unidades visitadas pelo Estadão, foi possível encontrar ainda a falta de produtos e desorganização em algumas sessões lojas com paredes mofados e até com a piação do teto exposta. Para especialista ouvido pela reportagem, se no passado essas características atraíam consumidores atrás de promoções, a imagem de decadência da varejista pode ter sido agora agravado por um possível problema de desabastecimento e abandono por causa da situação financeira da companhia. Questionada sobre a situação e os relatos de usuários sobre a sensação de decadência, a Americanas informou que segue operando normalmente, mantendo seu propósito de entregar a melhor experiência. Os clientes podem comprar produtos e serviços disponíveis em diversas unidades americanas, próximas e também no site e app da marca, disse em nota a companhia. Olize Reis, especialista em varejo de Strong Buzina Isis Core, SBS, explica que sensação de bagunça citada por clientes pode estar ligada ao planograma da varejista, ou seja, a forma como a disposição dos produtos é feito na unidade. Ele conta que marcas que querem passar a impressão de baratas e cheias de oferta costumam aderir a esta estratégia para atrair clientes que entenderiam aquela desorganização como um sinal de promoções e queimas de estoques. Esse tipo de estratégia é muito comum em um negócio como atacarejos populares ou pequenas lojas voltadas para o público se ideia firma. O especialista da SBS diz acreditar que diante das últimas notícias envolvendo as dificuldades financeiras da companhia, a falta de produto das gôndolas e buracos nas pateleiras seria um claro indicativo de problema de estoque. Lojas americanas com plateleiras vazias, foto Wesley Gonçalves Eu mesmo visitei algumas unidades da americana para ver a situação e constatei falta de produto nas gôndolas e poucos produtos exportos, principalmente no caso de itens de maior valor navegador, como smartphone e outros eletrônicos, afirma Reis. Nós também vemos que já existe uma falta de produto de giro elevado com alta saída, o que já é um sinal de dificuldade de negociar com fornecedores. Ainda na avaliação de Reis, as dificuldades em negociar a reposição de estoque podem se agravar após a varejista entrar com o pedido de recuperação judicial devido à dívida de R$ 43 bilhões. Ele pontua que, em caso como esse, fornecedores costumam ter receio de vender e não receber, uma vez que, dentro do processo, a varejista poderia pedir para renegociar suas dívidas com fornecedores. Os casos de inconsistências contábeis denunciados pelo atual ex-presidente da companhia, Sérgio Real, envolvem justamente problemas em relação às negociações com fornecedores e os bancos em operações conhecidas como risco sacado. Impacto na imagem Vizinho de uma unidade da varejista do bairro Santa Cecília, na região central de São Paulo, João Santos, jornalista, já se acostumou com a situação da americana que frequenta. Ele relatou que, no dia a dia, o baixo fluxo de clientes e pouco atendimento da loja costuma aumentar a sensação de abandono do local. É sempre meio vazio essa unidade e agora ainda tem esses buracos nas plateireiras, afirma. Plateireiras vazias, bagunçados corredores e desabastecimentos, alguns dos problemas narrados por usuários das redes Foto L. Gonçalves Para Lilian Carvalho, professora de marketing da FGV, a situação de decadência das lojas físicas da varejista já é algo cristalizado e antigo da companhia, o que pode, no curto prazo, atrapalhar ainda mais a imagem já delicada da companhia. A americana já era bem decadente há algum tempo. Não me parece que, no caso dele, seja uma estratégia deliberada, mas foi piorando com o passado tempo, diz. Outro fator destacado por Lilian é o impacto dessas conversas em relação à decadência visual das lojas que chegam às redes sociais. A professora da FGV lembra que, no passado recente, outros nomes do setor enfrentaram problemas contábeis, mas conseguiram manter a crise de imagem sob controle. O escândalo das americanas rompeu a bolha do mercado financeiro e chegou ao consumidor final. Está todo mundo comentando, afirma. Antes, as empresas entravam em recuperação judicial e ficavam restritas aos jornais especializados. Hoje, com as redes sociais, a decadência das americanas se transformou em um viral. Diante da crise de imagem agravada pelo escândalo financeiro, os especialistas da FGV e da SBS acreditam que situações podem refletir das vendas da varejista, deixando os consumidores receosos em visitar uma unidade, seja pela questão de má organização da loja ou pela possibilidade de falta de produtos, o que direcionaria os clientes para marcas concorrentes, algo que já ocorre no marketplace da companhia. Como mostrou o Estadão, as lojas estão ficando com um clima melancólico e isso atrapalha o fluxo de clientes e as vendas. Enfatiza Reis. Queima de estoque. Enquanto o alto escalão da companhia tenta gerenciar a crise envolvido as inconsistências contábeis, denunciadas pelo ex-presidente das redes sociais, a varejista tenta impulsionar as vendas como campanhas ligadas ao carnaval e ao período de voltas aulas. As mudanças da comunicação visual ocorrem após a decisão da companhia de desistir do seu posto de patrocinador oficial do Big Brother Brasil, que abriu espaço para concorrente e mercado livre. Produtos bagunçados e corredor de lojas americanas, o Foto Welles Gonçalves. Conforme apurou as reportagens em sentir que conseguiam os mais de 105 milhões de reais do reality show da Globo, investimentos do Backed Place estão focados em apresentar oferta dos produtos vendidos nas suas lojas físicas e no E-Commerce. Legenda por Sônia Ruberti